Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma nossa aula, a videoaula 2 agora, para dar continuidade e acompanhar um pouco mais sobre o nosso assunto da qualidade no setor, no serviço público. Eu sou o professor Rafael e hoje eu trouxe para nós, indo além um pouquinho da caracterização sobre a qualidade, dos principais conceitos ou ideias da qualidade, algumas ferramentas que podem ajudar e principalmente aprimorar a qualidade, quando a gente vai pensar em prestação, oferta e consumo de alguns serviços na esfera pública ou mesmo na esfera privada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas das ferramentas e eu quero que vocês pensem em como elas podem ser aplicadas ou destinadas a certo público, a certo tipo de serviço, a uma oferta que pode vir a permear o serviço público ou mesmo o privado. A primeira das ferramentas que eu trouxe para nós, para a gente pensar um pouquinho, é uma das mais conhecidas tanto no setor de qualidade quanto no setor de produção, que é o fluxograma ou fluxograma de processo. O que o fluxograma faz ou como ele se contempla dentro das ações? Ele é um detalhamento, ele é uma representação gráfica dos processos que acontecem. Então a gente vai conseguir visualizar etapas, vai conseguir visualizar possíveis melhorias ou gargalos que possam incidir dentro de um processo ou dentro de alguma tomada de decisão. Como que o fluxograma funciona? Ele tem sempre um início, ele vai desdobrando nos processos, tem algumas questões ou principais saídas para ele, para chegar no final e a gente ou repetir esse processo, que a gente torna o processo cíclico, ou finaliza esse processo. Então o fluxograma pode ser uma das ferramentas mais simples, mas que exige o maior detalhamento com relação às ações e processos que acontecem dentro dos serviços, principalmente serviços públicos. E quando a gente percebe do fluxograma nas empresas públicas ou organizações no geral, é visível que a gente tem aquele manual ou o fluxograma exposto em algum lugar dessa organização, a gente começa a perceber onde começa esse processo, quais são os níveis que funcionam e quem são os responsáveis por aqueles processos até chegar na entrega final. Então o fluxograma é uma das principais ferramentas que a gente tem. Outra ferramenta bastante importante, já analisando agora caráter de medição, qualidade, entrega e produção, é o diagrama de Pareto. O que ele faz? Ele classifica aquela velha vertente que a gente tem de 80 a 20. Mais para frente vocês vão ver isso no material, inclusive, mas ele classifica a ordem de importância ou detalhamento de processos produtivos e de esquemas de produção. Por que é importante o 80 a 20? Além de a gente identificar qual é a maior demanda ou quem é o mais importante da nossa oferta e demanda, a gente também classifica a solução para possíveis problemas que possam incidir. Por que o diagrama de Pareto tem esse nome? Porque ele trabalha com 80% e 20%. Então geralmente 20% do faturamento ele é tido em 80% dos ofertantes ou vice-versa. Então a partir daí a gente consegue observar vários pontos de detalhamento e onde estão os principais motivadores do serviço público ou principalmente onde está rendendo mais lucratividade para esses processos. Outra ferramenta que é uma das principais que a gente tem também é o diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, também conhecido. O que esse diagrama faz? Ele trabalha com dimensões ou 8Ds ou 10Ds. Depende de como o diagrama vai ser proposto. Mas ele foi proposto por Kaoru Ishikawa, que é um dos gurus fundamentais da qualidade e ele analisa a causa-raiz dos problemas. Ou seja, quando a gente tem ali a espinha do peixe, o formato do peixe, lá na cabeça do peixe, do nosso diagrama que a gente trabalha, a gente coloca ali a causa-raiz ou problema que a gente vai tentar identificar. A partir disso a gente trabalha com as dimensões. Para isso que a gente fala do espinha do peixe, que a gente vai dissecando as partes do peixe para tentar entender onde está o problema central, a causa-raiz que está levando a essa situação. É bastante importante no setor público a gente utilizar esse diagrama de Ishikawa para tentar entender se o nosso problema é de meio ambiente, ou seja, do ambiente que está inserido naquela causa, se a questão é a mão de obra que está com problema, os materiais, máquinas, o que está acontecendo. Então a gente joga para essas dimensões de análise para tentar entender onde está realmente o problema central. Outra questão, outra ferramenta bastante utilizada é o histograma. O histograma vai trabalhar de uma maneira bem simples a distribuição dos dados. Ou seja, assim como a gente viu lá no diagrama de Pareto, essa distribuição de 80 a 20, aqui no diagrama, no histograma, um diagrama histogramico que a gente pode chamar, a gente consegue trabalhar isso de uma maneira bem populacional dos dados. Ou seja, da qualidade que é produzido, que é ofertado, quem está consumindo, como a gente pode distribuir isso num esquema gráfico, num esquema de projeção. Então, quanto que a gente vai conseguir no futuro alcançar de mais cidadão, de mais cidades, mais protocolos, tudo isso pode ser jogado num histograma para ser observado. Então acaba ajudando bastante como uma ferramenta da qualidade. Outra ferramenta bastante utilizada já junto com o histograma e diagrama de Pareto é o diagrama de dispersão. Então ele vai analisar isso e principalmente qual que é a linha de tendência para alguma situação, algum problema, alguma causa. Então a gente consegue unificar isso num diagrama de visualização. Também bastante comum utilizado. Outra ferramenta que a gente consegue utilizar bastante é a carta de controle. Para que serve isso daí? Para você analisar ao longo do tempo o como que as ações das empresas, organizações, estão se mantendo ou distribuindo ao longo do tempo. Então a carta de controle é bastante utilizada para a gente analisar a opção cronológica. Ou seja, o como que a gente está progredindo, está regredindo com relação às ações públicas, às associações, aos problemas, às ideias, no geral. Outra situação bastante interessante que a gente pode chamar de ferramenta, alguns chamam de atributo, alguns chamam de ação, é o brainstorming. O que é o brainstorming? Então para a qualidade, especificamente. É a nossa tempestade de ideias. É você reunir as pessoas responsáveis por várias questões e fazer com que eles participem de ideias, sugestões. O que é importante? O brainstorming não limita. Então ele vai trabalhar com todas as ideias, por mais absurdas que possam parecer em primeira instância. Mas as ideias, apesar de absurdas, em algumas visões, elas podem sugerir coisas muito boas, resolução de problemas em longo prazo, que não foram pensados anteriormente. Então o brainstorming como ferramenta, ele acaba ajudando muito nesses processos para tentar entender o que está acontecendo, qual é a visão diferente de cada um com relação a isso. Então essa ferramenta também, apesar de bastante qualitativa, ela é bem democrática e ajuda bastante na qualidade. Outra ferramenta bastante clássica que a gente tem, que foi visto no nosso material também, é o ciclo PDCA. Ou seja, planejar, fazer, checar e agir. Esses quatro eixos que nós temos aí do ciclo PDCA, ele é capaz de trazer aí uma análise, ou uma designação bastante clara, com relação às ações futuras da qualidade. Ou seja, o que eu posso planejar, como que eu posso checar se isso está dando certo, fazer as ações de uma maneira mais condizente com a minha realidade, e como que eu vou agir para aquilo corrigir, ou parar de vez com aquela situação e começar algo novo. Então esse ciclo PDCA acaba ajudando muito nesses processos. Outra ferramenta que também é muito clássica da qualidade, e não podia ser deixada de fora, é o 5W2H. Ou, em alguns casos, é usado o 5W1H também, mas aqui a gente vai trabalhar da forma mais completa com essa ferramenta. O que esse 5W2H faz? Ele analisa por que, quando, como, quanto custa, quem vai fazer aquilo, qual é a data prospectada, ou seja, a gente disseca um plano de ação e vai fragmentando alguma solução de algum problema para vários eixos. Aí a gente consegue ter o 5W2H funcionando para dar um norte para cada diretriz que a empresa pode precisar. Outras ferramentas que a gente pode utilizar também é a matriz de tempo, que o 5W2H, o que ele não conseguir sugerir, ou de uma maneira mais simples, a matriz de tempo, de gestão de tempo, consegue fornecer com maiores dados, ou maiores detalhamentos. Outra ferramenta também, análise SWOT, ou análise FOFA, que a gente fala sobre forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, é mais uma análise ambiental, ou seja, dos ambientes internos e externos da organização. O que pode melhorar, como que a gente pode entender os processos da organização, tanto de dentro quanto de fora dela, para ajudar no futuro. E, por fim, a última ferramenta, mas não menos importante, pelo contrário, talvez seja uma das mais típicas da qualidade, é o 5S, ou 5S. Então, a gente trabalha desde senso de limpeza, autodisciplina, arrumação, tudo isso ele precisa ser observado e analisar o 5S, não apenas como uma ferramenta, em muitos casos, mas uma cultura a ser colocado dentro das organizações. Ou seja, o 5S, nesse caso, ele trabalha com um aspecto muito mais aprofundado. Tem algumas empresas que falam que o 5S é uma filosofia. E, de fato, se a gente for pensar que ela é oriental, veio lá do Oriente, principalmente, trazida por Ishikawa, os gurus aí da qualidade, eles trabalham desde pequeno, onde as pessoas ainda não estão no mercado de trabalho, mas são crianças aí na educação, dentro de casa, educação doméstica, é utilizado o 5S até levar ao serviço público, ao serviço privado de produção, onde a gente começa a entender os 5 sensos sendo bem avaliados e otimizados nas organizações. Bom, eu trouxe para nós essas ferramentas, nós temos muito mais de ferramentas para serem observadas, mas essas são as fundamentais que a gente tem, principalmente, mais visualizado, nas últimas décadas, a utilização, desde os gurus da qualidade até os dias de hoje. E o que vocês pensam com relação às ferramentas, pensando agora num futuro aí mais tecnológico? Será que vai ser aberto mais a utilização delas, ou vai ser mais regrado a utilização de inteligência artificial? Como que eu posso relacionar a utilização das ferramentas e a tecnologização de processos? É uma coisa que vai funcionar? Ah, é um processo que vai parar um pouquinho por enquanto e dar uma estagnada? Qual que é a ideia de vocês com relação a isso? Não esqueçam de observar os materiais das nossas aulas, se aprofundem com os materiais complementares, e agradeço muito a atenção de vocês. Até a próxima aula. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho